Eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo minha grana Tô seguindo meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária Mano, a lação anda multiplicando Cê não sabe do meu corre, tá achando Que foi fácil, só porque hoje me veio fundando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, foi pra ser rico, pode acreditar Me abri conta nota de 100 dentro do Jaguar Gostar do meu estilo de vício, só quer me chupar Eu tô lidando avançado, nunca vou parar E ela fala que eu me amo Agora vai deitar na minha cama Quer degustar um pouco da paz Tô ligado que você quer, só não faz drama É uma diabo e não é santa Olha como a bunda, ela balança Me pede e bebe E pra fora o lance Eu trouxe daquela, cê sabe que espanca Conta minhas notas E depois nas tramas Frio como um gelo